Olá, sou a Jéssica, professora da Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu vim dar continuidade para os alunos do quarto ano no link Lição de Casa, disponível no site da Prefeitura de Itapevi. Vamos à primeira atividade? Hoje, a primeira vai ser de língua portuguesa. Continuando as atividades no gênero entrevista, hoje eu vim trazer outra proposta para vocês. Vocês já entrevistaram a mamãe, o papai, o responsável, e hoje você vai entrevistar alguém muito especial. Pode ser da sua família, mas se você já entrevistou quem mora com você, você também pode entrevistar um amigo muito querido. Como que vai funcionar essa entrevista, já que a gente está em isolamento? Você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp, através de ligação, mensagem ou até videochamada. Olha que legal! Então você pode entrar em contato com um amigo. Antes disso, elabore um roteiro para a sua entrevista. Pense no que você vai perguntar. Aqui a gente tem algumas sugestões. Quantos anos você tem? O que mais gosta de fazer? Qual é o seu esporte favorito? De que cor você mais gosta? Para qual time de futebol você torce? Qual é a sua comida predileta? E qual é o seu maior sonho? Você pode também acrescentar outras perguntas que quiser perguntar para os colegas, tá? Então na atividade 1, primeiro no caderno, elabore as perguntas antes de conversar com o entrevistado. Então antes de chamar aquele amiguinho para conversar, deixe as perguntas prontas, tá? Registre todas as perguntas e respostas através da escrita no caderno ou por vídeo, tá bom? Na atividade 2, após a entrevista, você vai produzir um texto sobre a pessoa que você escolheu com os dados coletados. Ao elaborar as perguntas para a sua entrevista, não se esqueça dos sinais de pontuação que envolvem esse processo. Vamos ver quais são eles? Ponto de interrogação, que indica uma pergunta. Então aqui tem dois exemplos. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Então sempre que eu vou fazer uma pergunta, eu preciso colocar o ponto de interrogação. Senão, quem está lendo não entende que é uma pergunta. Então sempre que eu vou escrever um texto, eu tenho que pensar no meu leitor. Vou pensar em quem, para quem que eu estou escrevendo. Se eu colocasse aqui numa pergunta um ponto de exclamação, ele iria entender? Não. Então eu preciso usar a pontuação certa. Ponto de interrogação, se for uma pergunta. Na resposta, se a resposta for a afirmativa, vai sempre usar o ponto final. Então o ponto final, ele serve para indicar o fim de uma frase ou até uma afirmação. Quantos anos você tem? Aí aqui eu coloquei um exemplo. Eu tenho nove anos. Ponto final. Porque a pessoa respondeu afirmando quantos anos ela tem, certo? E o ponto de exclamação, que indica uma admiração, alegria ou espanto. Dependendo de qual for a resposta, ele também é utilizado. Ele é utilizado quando indica admiração, alegria e espanto. Por exemplo, parabéns! Que lindo! Que legal! Ele tem uma entonação diferente. E aí você vai usar a exclamação para essa resposta, tá? Vamos à atividade de matemática. Análise de diferentes resoluções de cálculo. Na sequência da semana, na atividade 1, a gente primeiro vai analisar duas formas de desenvolver o mesmo cálculo, tá? Para adicionar os números 35 e 64, Marta e Lilian fizeram registros diferentes. A Marta, ela decompôs o número na hora de resolver. Por exemplo, 35 mais 64, primeiro ela somou as dezenas, que é o 3 e o 6, que é 30 mais 60, que deu 90. Depois, ela fez pela unidade, 5 mais 4, juntou as unidades e as dezenas, que deu 90 mais 4 e um total de 99. Então, ela fez através de decomposição. Já a Lilian, ela fez o algoritmo direto. Ela montou a conta, 35 mais 64. 5 mais 4, 9. 3 mais 6, 9. As duas formas estão corretas, tá? Na A, você vai explicar com as suas palavras como cada uma resolveu essa adição. Como a Marta fez, qual foi o processo que ela utilizou, explica com suas palavras. E como a Lilian resolveu. Qual a diferença entre as duas formas e por que elas dão o mesmo resultado, tá? Na B, com base na estratégia utilizada por Marta e Lilian, resolva mentalmente cada operação. E pinte o valor que chegou mais próximo do resultado das adições. Então, você vai tentar fazer, utilizando o cálculo mental, todas essas adições. Na A, 355 mais 254. Qual é dos números que estão aqui na frente que chega mais próximo desse resultado? Você vai pintar da forma correta, tá? Somente um deles está certo, tá bom? Na atividade 2 de matemática, observe algumas maneiras de realizarmos uma mesma multiplicação, utilizando as propriedades das operações. Então, primeiro, a gente quer fazer 12 vezes o 3. Primeiro, eu posso resolver com uma adição. 10 mais 2, que dá 12, vezes o 3. Eu vou resolver primeiro o número 10. 3 vezes o 10, 30. 3 vezes o 2, 6. Que dá 36. Ou, eu também posso resolver por meio de multiplicação. 3 vezes o 2, que dá 6. E 3 vezes o 1, que dá 3. Dá o mesmo resultado as duas operações. Fazendo mentalmente 12 vezes o 3, eu posso fazer 10 vezes o 3, que dá 30. 2 vezes o 3, que dá 6. E depois juntar os dois no final. 30 mais 6, 36. Ou, através de multiplicação, que foi o mesmo exemplo que eu dei. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. 30 mais 6, 36. Veja que fazendo das duas formas, eu consigo chegar no mesmo resultado. Sabendo disso, para encontrar o caminho da próxima atividade, resolva as multiplicações do caderno e pinte os resultados encontrados na tabela. Então, para você conseguir fazer o alienígena chegar até a nave, você vai resolver todas essas multiplicações para descobrir o caminho certo. Por exemplo, 38 vezes o 5, 190. Lembrando que você vai resolver sempre da esquerda para a direita, tá bom? Não segue essa ordem, segue essa daqui. E aí você faz primeiro a linha, depois a segunda linha. E aí vai resolvendo, descobrindo o resultado para chegar até a nave, certo? Essa é a atividade de matemática. Vamos agora para a atividade de ciências. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a história do Brasil, que foi tratado na última aula. Com base na aula anterior, sobre a chegada dos portugueses no Brasil, observe a figura e responda as seguintes perguntas no caderno, tá? Para fazer essa atividade, você vai fazer por meio de pesquisa. Então, lembra que eu falei dos sites seguros? Pesquisem, peçam para os pais ajudarem vocês, tá? Usem lá a barra de pesquisa do Google, que vocês já estão acostumados, para pesquisar e achar as respostas às perguntas. As perguntas que estão no material são O Brasil foi descoberto por quem? Em que dia isso ocorreu? Quais foram os nomes dados à terra descoberta na época? O que os portugueses avistaram primeiro? E que nome eles deram a essa terra e por quê? Por que a terra descoberta recebeu o nome de Brasil? E com base na imagem acima, descreva o que você compreendeu. Tanto com base na imagem, quanto com base no que você pesquisou, certo? Muito bem, essas foram as atividades da semana. Fiquem em casa, não se esqueçam de lavar bem as mãos, usar a máscara se precisar sair de casa, compartilhar o link com todos os colegas e até a próxima! Tchau! Tchau!